O acampamento dos trabalhadores sem terra é em Bitiúva. Desde ontem, 70 acampados estão vivendo em barracas de plástico no Horto da Fepasa. Os acampados são os mesmos que há um mês atrás ficaram próximos à Fazenda Santa Carlota, em Cajuru, à espera de terra para plantar. Agora, eles invadiram uma área do Horto Florestal da Fepasa, perto de Bitiúva, uma área de 300 alqueires. As barracas foram erguidas, e o local, limpo pelos 75 trabalhadores rurais, que remedicam terras para plantar. As mulheres e as crianças não vieram, e são os homens quem fazem tudo. Os fogões foram improvisados, mas os alimentos devem durar poucas semanas. E os acampados estão bebendo água desta lagoa aqui, que parece não ser uma água muito limpa não. Essa água aí dá para beber, moço? Não, não dá. Água suja, né? O movimento dos acampados é pacífico. A polícia militar vigia de longe. E nenhum incidente aconteceu até agora. Vai entrar com a ação de reintegração de posse da área ocupada.